17 horas e 25 minutos reta final deste segundo dia da Rural Show Internacional aqui pelo Giparaná Notícias e pelo nosso conglomerado aí de sites pelo estado inteiro conversando com os atores desta que é a maior feira de negócios da região norte brasileira. Eu estou agora recebendo o Davi Holanda, homem da comunicação forte aqui no estado de Rondônia, agora na Antena Hits, são seis, você me falava que são seis emissoras, são seis rádios da região central do estado, é isso né Davi? Exatamente, boa tarde Tony, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, tá? Um prazer muito grande. Meu amigo Max, pode falar, ele gosta que fale o nome dele ou não gostam? Ele é de boa, é tranquilo? Tranquilo, tranquilo. É, são seis emissoras Tony, são seis emissoras de Ariquemes até Cacoal, Ariquemes a Cacoal, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Jorge Teixeira ali né, que é junto, e aí vem pra Orupal, Vorada, Giparaná e Cacoal, tá? E breve, Ouro Preto agora, tá? Provavelmente mês que vem a gente já estaremos inaugurando 100.7 em Ouro Preto, que é mais uma rádio pra aquela região ali, bacana, gostosa né, e é a Antena Ritz, aquele padrão de qualidade que o ouvinte já sabe, já gosta, sertanejão bacana, né, fazendo a alegria da galera aí. Como que é a programação a partir da manhã? A gente entra ao vivo às principais horas, cinco da manhã. Cinco da manhã. Começa com o sertanejão. Isso, sertanejão moda de viola, mesclado com o sertanejo moderno, né, porém das cinco até às oito, você trabalha mais um sertanejo raiz, né, com poucas inserções de músicas mais novas. A partir das oito, aí já entra uma programação mais, com músicas mais atualizadas, né, o sucesso do momento, mesclado com o jovem dele marciano, pessoal que tem o cabelinho branco a nós assim já. É, igual o do Max, por exemplo. É, o Max, principalmente, né. O pessoal que gosta do Leandro Leonardo, do Zezé de Camargo, essa galera aí que faz a festa ali até meio-dia, na realidade até às quatro da tarde, né. Meio-dia a gente tem uma entrevista de uma hora, depois a programação segue até às quatro horas, onde entra um sertanejo sofrência. É aquele um pra você encerrar o dia ali realmente tomando aquela aguinha bem gelada, pra você dormir uma noite legal, bacana, né, pra acordar no outro dia sem ressaca, tá. É, isso aí, aí já não é mais no estilo do Max, é no estilo do nosso repórter, nosso colega aqui, que é lá de Vilhena. Exatamente. Esse estilo sofrência aí é com ele, né, aí ele se encaixaria perfeitamente. Renato e Gustavo, né. Exato. Mas é aquele negócio, como diz a Alana, a Alana tá no ar agora, tá. A Alana tá no ar agora e é aquela programação, ela sempre fala, pode falar, Max, pode, né. É a programação pra arrastar o chifre no asfalto. Tá certo. Eu ia te perguntar, a programação pra cada uma dessas cidades é uma programação em rede ou é uma programação pra cada cidade tem a sua programação específica, local? Cada rádio tem a sua programação local. Por que isso, Tony? Cacoal é uma cidade um pouco diferente, é bem parecido, mas é um pouco diferente de Gipa. Então nós temos um público diferente. Pra cada cidade, né. Exatamente. Aí você já pega o Urupá, que é uma cidade também tem um público diferente, né. Então você tem que ter uma programação local com a interação local, com a premiação local, que a Rede Antena Rides, ela dá um brinde grande de manhã e um brinde grande à tarde. Então são dois presentes todo dia que nós sorteamos pros nossos ouvintes, né. Vamos falar sortear. Mas todo dia é escolhido um ouvinte, né, pra poder receber um brinde. E seja um jantar, seja uma pizza, final do dia, né. Depois eu até vou fazer um merchan aqui da Domínio. Não, não vou falar da Domínio. A Domínio Pizzas, que é um parceirão nosso aqui em Gipa, né. Bacana. Depois eu vou indicar pra você, tá, Max? Pode ficar tranquilo. E recomendar... Vamos visitar mais tarde lá. Recomendar, mesmo pizza de Giparaná, tá. A gente... Nós presenteamos também com lavagem de carro. Você imagina você pegar um carro que você vai gastar aí cemhão, duzentão pra limpar o carro. É, uma semana na Rural Show aí, entrando, saindo e tal. Já aproveita, né. Se você entrar... Ó, quem tá nos assistindo agora aí, tá. Gente, se vocês verem o nosso carro, a situação que tá. Por quê? Quando não é a poeira, é a lama que eles jogaram pra apagar a poeira. Então, você acaba se sujando. E hoje com aquela chuva abençoada, né. Isso. Mas cada cidade, Tony, tem uma programação local própria, tá. Locutores próprios da região. Nós temos horário em rede também. Meio dia a uma, é horário em rede. É onde tem um bate-papo, um jornalismo, uma entrevista sempre, né. Aí é um programa em rede. Mas fora esses horários, fora esse horário aí, o restante é cada um na sua programação local. Falar em programação local, Davi. Nós estamos aí na décima Rural Show. Eu vi, a gente sabe que vocês, parceiros nossos aqui, do lado aqui tem uma cabine aqui, né. Uma cabine aqui nos estandes da área de comunicação da Antena Ritz. Vocês também estão cobrindo a Rural Show? Desde quando foi dada a largada ano passado. Quando foi definido o calendário. Por quê? A Antena Ritz, o nosso estado é um estado do agro. De Paraná e do agro, nós temos indústrias, temos o comércio e tal. O agro, ele está envolvido em tudo isso aqui. Então, tudo envolve Rondônia Rural Show. Quando deu o start, a rede Antena Ritz já entrou junto. Entrou junto, acompanhando. Você falava da região do agro, lá onde você também tem o emissor, é Ouro Preto ou Jaru? É Jaru. Jaru, a região tem muito, é, bovinocultura muito forte naquela região ali. Muito forte, muito forte. A região de Jaru também tem uma peculiaridade, quase que não saiu aqui, que é a plantação de cacau, tá. Uma das regiões que mais produz cacau é a região de Jaru ali, Ouro Preto também pegando junto ali. E as outras cidades também. E a gente vai estar inaugurando agora em Ouro Preto, tá. Ouro Preto nos aguardem. Qual câmera que eu estou aqui agora, Max? Essa aqui? É aquela ali. Ouro Preto nos aguardem, estamos chegando 100.7. E quando que vai ser isso? Esse ano ainda? Logo, logo? Sim, próximo mês agora. Próximo mês agora já, já chegou alguns, já chegaram, né, alguns equipamentos. Tá faltando alguns ainda, mas devido à pandemia, o que aconteceu? Algumas fábricas não conseguem atender a demanda, ainda, né. Então, a gente acaba entrando numa fila, mas com o que temos já dá pra colocar no ar, né. Bom. Já dá pra colocar no ar, mas a gente espera chegar até o dia da inauguração, que deverá ser meados de junho ou final de junho, né. Com 100% dos equipamentos pra poder levar aquela programação de qualidade pro nosso ouvinte. Beleza, tranquilo. Então, você falava um pouco antes, voltando o que você falou um pouquinho, Max, vou pegar no pé do homem aqui, do Davi. Ele falava que escolhe em algum momento ali, em algum momento na programação do outro dia, escolhe um ouvinte lá pra ele ganhar um prêmio, um brinde, alguma coisa. E esse chapéu dele aí, Max, eu sei o que você achou lá, olha lá, 103 ali, Antena Hits, a gente podia doar um pra gente, hein. Pois é, sabe que esse aqui é de Ariquemes? De Ariquemes. É da 103 de Ariquemes, pega aqui, tá? Olha aí, 103, isso, isso. Não, do outro lado, do outro lado. Do outro lado, aqui, ó. 103. 103, isso. É, mas a questão de pegar o pé, eu levantei e não apareceu a questão, né. É, mas o... Vamos ligar pro homem que manda lá na 103, lá em Ariquemes, pra mandar pelo menos uns três chapéus. Deixa eu só esclarecer um pouquinho a questão do presente. Por que que Antena Hits dá presente pro ouvinte? Por que pra você sortear algo tem que envolver órgãos estaduais, federais e não ser uma burocracia danada? Então, Antena Hits FM, os ouvintes que participam com a gente lá todo dia, tá? Um deles ganha um presentão top de manhã e um à tarde. Mas presente bacana mesmo, tá? É de jantar, enxurrascaria, de almoço, a pizza, batedeira de café. Batedeira de café, não, batedeira de bolo. Nem sei se tem batedeira de bolo, mas acho que deve ter. Tem, tem sim. Tem, tem aquele negócio de alisar cabelo, recarga de telefone e tudo mais, tá? Mas o chapéu, pra tampar essa careca, nós vamos confidenciar, tá? Acho que ia resolver bem. Vamos confidenciar. E ia resolver. Vai ficar bonito, vai ficar bacana, será, Tônico? É, falei que vai. Bem, agora deixa eu te perguntar, como é que tá o futebolzinho no nosso campinho lá em Rolim de Moura, lá? Olha, agora só futebol amador, né? O Guaporé esse ano não foi bem na competição, não conseguiu se classificar pra reta final do campeonato. Terminou agora, hoje é terça-feira, sábado passado, Porto Velho venceu hoje o Paraná. Isso, venceu aqui. Venceu aqui, empatou lá, é campeão. E a gente tá aí, né? Ele fugiu da minha pergunta, Max, você viu? Eu quero saber aquela bolinha que a gente batia junto lá no campinho. Você sabia, Max, que o melhor goleiro do futebol no sábado da tarde era o da Violanda? Tá vendo? Claro que quando ele jogava contra mim, ele pegava de vez em quando, ele sofria pra pegar, sofria pra pegar. Mas o melhor goleiro, ele tá dizendo mais, é que é o melhor goleiro do... Depois do jogo? Ah, não. O melhor goleiro do... A gente brincava, sim. É verdade, é verdade. Mas agora, ele tá em Giparaná, agora é outra turma, né? Outro futebol. A gente tá brincando aqui, a gente tá brincando com a galera aqui da PM também. Vamos começar agora no clube do Barcelona. Barcelona aqui de Gipa, né? Uma equipe legal lá pra poder brincar e se divertir. Perder a barriga também. Eu não... Gente, atenção, eu não posso ficar igual o Max, igual o Tony aqui. É verdade. Porque o seu cabarelo já se lascou. É verdade. Já dá quase pra montar, viu, Max? Dá quase pra montar um time do Giparaná. O Giparaná tem um time completo aqui já, viu? Se a gente pegar o time da Antena, eu não sei o que vai dar, hein? Mas eu acho que a gente ganha. Goleiro e atacante de peso, camisa nova, a gente tem. Tudo de peso, tá? Tudo de peso. Tudo de peso. Beleza. Mas é muito bacana, é muito gostoso. Davi, prazer falar contigo. Obrigado. Sucesso aí na rede, né? Sucesso na rede são seis, daqui a pouquinho vai ser sete, vai ser oito, vai aumentar, vai chegar no estado inteiro. Dez, na realidade. Se você olhar no nosso Instagram lá, é antenaheidsfm95.7, que é aqui desde Paraná. Tem o Rede Antena FM, você já vai ver lá as dez logomarcas, né? A gente já tem dez emissoras. São duas AMs que você tem que colocar AM no ar, pra daí você pedir a migração. Então é uma em Ouro Preto, Porto Velho e Pimenta Bueno. São três AMs. Mais Ouro Preto, a gente já tem uma FM também, que a gente já coloca no ar agora. E depois a AM vai ser colocada, migrada e entrar também com outro nome. Ou seja, duas emissoras na cidade de Ouro Preto. E breve, breve, até o fim do ano serão as dez emissoras, Deus quiser. Tranquilo. Isso é muito bom pra comunicação do estado de Rondônia, região central do estado de Rondônia. E pro estado inteiro. Nós vamos encerrar então. Acho que hoje nós já encerramos, né, Max? Meu diretor tá falando aqui que a gente encerra por hoje a nossa programação. Programação da Antena Hit já encerrou mais cedo hoje ou não? Não, tá lindo. Eu vou fazer mais duas entrevistas ali, inclusive vou lá pra HO agora, Multimarcas, sua concessionária Kia Motors, pra Gio Paraná e toda a região. Está de Rondônia. Ótimo. Fiz o meu chão pro cara aqui. Tranquilo, beleza então. Você vai falar comigo também, tá? É muito trabalho. Exatamente. Tudo no ar aí com a Antena Hit e agora com o Gio Paraná Notícias e todos os nossos conglomerados de sites transmitindo, transmitindo, né, uma série de, como eu falei aqui durante o dia, né, os atores, o pessoal que faz acontecer a décima Rural Show Internacional. Um grande abraço, um ótimo fim de tarde pra todos e amanhã, 8 horas, 8 e meia, nós estaremos aqui de volta trazendo o terceiro dia da Rural Show Internacional. Tchau.